Música Fala mais galera, mais de verdade Aqui da paz também, mano Se eu muito bem que se abençoe a mais um vídeo aqui no meu canal E o seguinte, mano, no dia de hoje Eu vou fazer algo que vocês estão me pedindo muito Mano, é, eu acho que vocês perdem isso desde o início do meu canal Desde dos primórdios Desde anos atrás Então já vou falando, mano Se você quer que isso aqui continue Essa nova saga continue Esse novo personagem continue Já deixa o gostei, mano Sério, isso vai deixar muito gostei Pra eu continuar, porque pela primeira vez Pela primeira vez de todas, o primeiro vai ser do bem Sim, pela primeira vez de todas, eu vou criar um personagem do bem Pela primeira vez de todas, a gente vai criar um personagem do bem Pra batalhar contra o Black Lee E talvez, se eu sou uma grande pau Isso se vocês quiserem Então se vocês quiserem, já vai deixando o gostei Cara, esse vídeo aqui vai ter pelo menos 5 mil gosteis Pra eu entender que vocês gostaram desse personagem E vocês querem que essa saga continue Então se rola muito Vamos lá, vamos lá Cara, isso vai ser incrível Sério, pra mim Assim, antes de mais nada Esse aqui é o nosso personagem É, o nome dele por enquanto é só Inê É, eu vou deixar pra vocês falarem qual vai ser o nome dele, tá bom? Então se vocês quiserem, já deixa o comentário aí embaixo É, de nomes pra ele E assim, eu já queria avisar Que a gente tem muita técnica comprada Então eu já equipei algumas técnicas pra ele Ele é bem forte de técnicas Tem algumas técnicas que o Black Lee nem pode usar E ele usa Porque a gente já tem algumas técnicas Tanto que ele já tem um Super Saiyan em Fúria Que é do próprio personagem Tipo, ele é A transformação dele Ele é como se fosse um Tranks, tá ligado? Então ele tem um Super Saiyan diferente E muito forte E o Black Lee usava Então, mano, quem dirá Como que esse cara vai usar isso, né? Porque ele tem uma transformação que nem o próprio Black Ney tem E ele vai poder usar ataques que nem o próprio Black Ney pode usar Por conta dele ser do Ben Mas é claro que vai ter ataques também que ele não vai poder usar Porque só o Black Ney pode, né, cara? Afinal, ele é do Ben Então tem ataques que, né, ele vai poder usar E tem ataques que ele não vai poder usar Igual o Super Saiyan em Rosé Não tem como o cara do Ben ter um Super Saiyan em Rosé Ah, e de início já tem que completar essas missões, é verdade Antes de a gente começar a saga E antes da gente ver o poder desse nosso personagem Que ele tá level 1 ainda Ele tá muito fraquinho, né? Mesmo a gente tendo tudo pra deixar ele forte Que são os pesos de tonelada É... Ataque Roupa A gente não tem muita coisa Como, por exemplo, um Kick Bang A gente não tem um Kick Bang ainda pra ele Eu vou ter que criar Depois eu crio um Porque isso dá um mega trabalhão pra fazer Então a gente não tem muita força E também a gente não tem... Level É, só duas coisas que a gente não tem Um Kick Bang e Level A gente vai ter um Kick Bang Que deixa a gente bem mais forte Só que, infelizmente, eu não tenho nenhum sobrando Então, aconteceu isso, né? Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo Isso eu não tenho nenhum sobrando Ahn... Mudar o equipamento Kick Bang É, realmente Eu não tenho nenhum sobrando, cara Eu não tenho nenhum sobrando Os que eu tenho aqui São até bons, tá ligado? Mas... Não tão bons assim Eu acho que eu poderia usar esse aqui É, eu acho que eu vou usar esse aqui É melhor porque ele dá bastante vigor Tá, e vamos lá Até onde eu sei a primeira missão É aqui nesse X-Cashin Você quer patrulhar? Óbvio, eu quero patrulhar Porque se eu for com a menina Eu vou fazer um treino Eu não quero fazer um treino, cara E eu já fiz essa quest aqui Eu já fiz esse início Do Dragon Ball Star Wars Umas 500 mil vezes E mesmo assim Tem muita gente que não assistiu ainda E continua querendo que eu faça mais Então, dessa vez Vamos fazer Só que vamos fazer Sendo do bem E vamos fazer Tomando todas as medidas do bem Isso vai ser muito difícil pra mim Porque na minha cabeça Eu sempre gostei de ser do mal, sabe? Agora eu vou ficar Já um personagem do bem Só pra ser mais forte Do que o meu personagem do mal Que foi o personagem Que eu mais dediquei Em toda a minha vida Cara, isso vai ser um problema gigante, né? Tipo, vai ser um problema muito grande Porque como que eu vou fazer Primeiro como que eu vou fazer Ele ficar mais forte Do que o Black Ney O saudoso Black Ney O forte Black Ney O gigantesco Black Ney Com esse cara Que eu não sei nem Se ele vai ser forte o suficiente Pra aguentar o Black Ney Mas tá, vamos logo pra primeira missão Ela tá carregando Eu não lembro qual é a primeira certinho Eu só lembro só Que eu tinha que falar com o Sr. Kaiô Porque se eu falasse com a menina Eu ia fazer missões de treino E eu não quero fazer missões de treino E assim, eu não sei Qual é a primeira missão agora Que o Sr. Kaiô vai dar pra gente Ou se mudou alguma coisa, né? Eu só sei que tá demorando muito Pra chegar essa missão, cara Tá numa tela branca faz 15 dias Tá, beleza Eu não sei bem o que aconteceu E eu não sei bem como explicar isso pra vocês Mas aparentemente a primeira missão Ela bugou Pulou ela E agora a gente tá numa outra missão Que é do planeta Terra Então eu acho que esse nosso personagem Já começou um pouquinho esquisito, né? Porque a missão pra ele bugou E eu não sei como é que vai ser agora Pra gente fazer uma próxima missão, cara Tomara que ela não bugue também Já a pessoa, tipo Buga todas as missões E sei lá Como que a gente vai fazer missão, véi Porque, tipo Eu vou escolher um negócio pra vocês Ficou numa tela branca Infinita Igual essa que tava agora E depois ele só pulou pra outra missão Eu fiquei Tá, beleza Tá bom E tem outro detalhe Que eu não sei pra vocês A gente ficou bem mais forte Tá E tipo, questão de segundos Eu nunca vi isso acontecer Eu acho que pode ser por conta de algum mod Que eu tenho instalado Mas vamos lá Dane-se Vamos defender a terra dos Saiyajins, véi Que é o Nappa e o Vegeta Eu tenho certeza que esses caras Vão tomar um curo pra nós, véi Vão tomar muito curo pra nós Porque olha aquilo que nós temos aqui já Nossa, esse aqui é muito irado, tio Pô, a gente tem o mesmo negócio Que negar aquilo que o Black Lee tem E também O Super Saiyajin Furia Que é igual do Trunks, cara Esse invasor aqui é muito irado, mano É, como que a pouco Eu nem sei quais são os ataques de um dedo, mano Mas eu sei que tem um monte de ataque Tipo, isso aqui Não tem segura Ah, que louco Caraca, maluco Que louco Nossa, ó Esse, esse 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 do Ben Ele é muito forte, véi Ele é mais forte do que o Black Lee O que essa entrada de dados faz? Nossa, ó O combo dele é tão da hora Quanto o do Black Lee, mano Caraca O combo dele é muito irado Caraca, o combo dele é muito Vai Nappa Me ataca aí Deixa eu ver uma coisa O que é que ele faz? O que é que ele faz, mano? O que é esse ataque que faz Que eu usei nele? Nada Só no solo permite Que eu tomo muito dano Pelo que eu percebi Nossa, mano Ele é muito roubado, véi Ele é muito roubado, mano Oh, e sem contar Tipo, ele já tem uns ataques do Hit, tá ligado? Olha isso aqui, mano Ele é muito fácil Caraca, ele é muito roubado E o Super Saiyan e Fúria É muito roubado também Eu nunca usei esse Porque antes o Black Man não podia Nossa, sério O que é isso aqui? Veio ponto pra caramba Ou é ponto que eu não tenho gasto? Nossa, eu ganhei muito ponto Eu upei, tipo, muito nível Não sei se vocês perceberam Mas eu upei muito nível Caraca Oh, esse personagem tem alguma coisa de errado, cara Será que isso é por causa dos mods? Se vocês acharem que isso é por causa dos mods Comenta aí Que se não Se vocês quiserem A gente pode tirar os mods, tá ligado? Algum deles Ou eu vou reinstalar Porque Velho Esse personagem aí tá muito bizarro Que ele tem muita Além dele ter muita força Ele ganhou muito ponto De atributo bônus Assim Foi tipo Vocês viram isso? A gente tem muito ponto de atributo bônus, véi E foi tipo Do nada Tá, beleza Agora vamos ver como é que vai carregar a próxima missão Porque Pelo menos na outra vez Bugou a missão E a missão não carregou de jeito nenhum Tomara que agora não aconteça isso de novo, né? Porque já tá numa tela preta E já tá demorando E eu tenho medo disso, cara Quando começa a demorar Eu começo a ver que tem uma E eu posso pressentir que tem uma coisa muito esquisita nesse personagem que a gente tá criando Porque ele não tá nada normal Primeiro que ele pulou uma missão Segundo agora que a gente ganhou ponto pra caramba E terceiro que eu nem imaginava Mas ele tem uns ataques bem roubados mesmo Eu não fazia noção que esses ataques que eu tinha colocado ele podia usar Eram tão roubados assim E também não fazia noção Ele ganhava muito ponto, cara Muito ponto mesmo Olha lá Tela preta De novo Ele é muito bugado Cara, esse personagem é muito bugado Caramba Mano, isso vai ser um problemaço Eu não sei se ele vai ser bugado Eu não sei se ele tá bugado porque ele é forte Ou eu não sei se ele é bugado mesmo Só que isso é um problemão Isso é um problemão Como que eu vou desfazer esse bug? Essa saga vai ser um desafio pra mim e pra vocês Eu vou tentar de novo Pera aí Tá, beleza Mano Vocês estão vendo isso aqui? Ele tá no nível 90 Vocês estão vendo? Ele tá... Mano É sério Esse cara tá muito bugado Ele tá muito bugado Como assim, mano? Se ele já tá nível 90 Na primeira missão Isso não era pra ser possível Cara, nível 90 Ele aprendeu o flying na primeira... Galera, isso não é pra ser possível Mano, eu acho que tem algum mod Que tá fazendo isso Porque... Vocês entenderam? O cara tá nível 90 Eu acho que a gente vai ter que resetar Esse nosso personagem E começar ele do zero de novo Eu não queria fazer isso Mas pelo menos é bom Que a gente já vê a força máxima Que ele pode atingir no nível 90 Porque talvez a força máxima dele Passe ser mais forte Que a do Black Knight Olha lá Óbvio, que bom que voltou Então como foi sua primeira missão paralela É, beleza A missão contou É, a missão contou Só que ela tá meio que bugada Pra vocês terem noção Eu não posso nem voar ainda Tipo... Eu tô nível 100 e pouco Eu não posso nem voar ainda E eu tô nível... Não, eu tô nível 90 E olha o meu atributo bônus Eu tenho 257 pontos pra distribuir Mano... Eu vou distribuir Só pra ver o quanto Depois esse cara chegaria, mano Eu quero muito ver isso Eu acho que ele não pode nem estourar O limite dele ainda Porque o limite desse personagem É 100 Eu acho que ele não vai poder bater 120 Não Se ele bater 120 Vai ser muito esquisito também Porque o certo é não poder É, falei meu Não pode, realmente Agora a gente vai ganhar ataque básico Caraca, o vigor dele tá mais alto Que do Black Knight, mano O vigor dele tá muito alto Olha isso Caraca, o vigor dele é muito, muito alto mesmo Depois eu vou guardar 25 De cada um disso aqui E falar A gente ainda vou deixar aqui guardado Eu vou deixar ele assim Porque eu quero ver Numa bateria normal O que que esse cara faria, velho Porque ele tá... Ele tá muito esquisito Sério Ele tá muito esquisito mesmo Eu quero ver ele Numa bateria normal, tá ligado? O que que ele faria? Porque a gente também tem personagens novos Além desse que a gente tá tentando criar Tem mais personagens Que a gente tem aqui, né Claro, de mod E tem alguns que a gente... Nossa, a gente Não tem muito personagem liberado, cara Mas tem um de mod Que é esse aqui Que é o gogetto Mano, é o gogetto especial de 24 E além dele A gente tem o Ney Cadê? A gente tem o Black Knight A gente tem... Mano, a gente tem o Black... Oh, a gente tem esse frio A gente tem ele muito forte Mas a gente tem um Black Knight, mano Mano, será? Será, velho? Será que não é muita ousadia? Mas... Vamos ver Será, mano? Será que, assim, logo de cara Ele possa ser um inimigo do Black Knight E, sei lá Às vezes, tudo isso que a gente tá passando Que ele tá todo bugando É pra provar isso, mano Porque, velho É muito... Os dois é muito parecido É muito legal Isso só muda só um pouquinho o cabelo, velho Olha lá, muda bem um pouquinho o cabelo E, claro, o olho também Mano, eu tô muito confuso Será que esse cara realmente tem essa força toda? Primeiro vamos usar esse aqui Ó, ele parece que não tá mais direito que o Black Knight É claro Ele parou o tempo, Nazarene? Parou o tempo Ele tá tentando me atacar, é isso? Ele parou o tempo Ele parou o tempo, miserável E o bom é que o idiota não consegue me atacar, lá Ele tá no... A máquina é muito burra pra jogar com o Black Knight, cara A máquina não deveria ter esse mérito de jogar com o Black Knight Porque ela parou o tempo E ela não sabe o que fazer Eu vou ter que tentar Eu vou ter que jogar de novo Porque ela parou o tempo E ela não tá mais sabendo o que fazer, cara A máquina é muito burra pra jogar com o Black Knight, realmente Eu acho que eu vou ter que começar a ir na mão contra ele, cara Cara Isso foi surreal, mano Pelo menos a gente já viu que na batalha O Black Knight teria já pelado Pra ver que vai acontecer esse menor aí, velho Isso é muito confuso Isso vai estar bom, né? Vamos lá, vem, amigão O quê? Os dois saíram na mão de igual pra igual Como assim, mano? Parou o tempo de novo O ruim é que a máquina é uma jumenta, velho Ela não pode jogar com o Black Knight, mano Olha isso Ela para o tempo, só que a máquina é muito burra, olha lá Ela não sabe jogar com a parada de tempo Mano, eu tô muito caro com isso, mano Só que como que esse cara tá sendo capaz de bater no... Oh! Ele quase teve na barreira em poucos tapas, velho Oh, e o vigor dele carrega muito rápido Toma, 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 toma Toma, toma E... Super Saiyan em fúria Nice! Será que você conseguiu usar isso? Não, não vai ser forte não Imagina, pô Ela acha que é fraquinho É fraquinho, é fraquinho, ele Ela acha que é fraquinho, mano É fraquinho, cara É muito fraco Olha só como é fraquinho, ó Vocês tão vendo como ele é fraquinho, cara? Nossa, ele é muito fraco, ó Nossa, que fra... Meu... Nossa, Cristo Que cara forte, meu santo Deus Isso aqui faz Mentira Ele me pau... Ele me pau... Ele me pauzou Beleza, ele fez o limite explosivo agora Então agora eu sei que o Black Knight tá mega forte Já que ele fez o limite explosivo e ele tá muito forte, né, cara? Se a gente levar ele dessa forma aqui, vai ser do caramba É, porque ele tá... Ele tá absurdo de forte Quê? Mentira Mentira, ganhamos! Ganhamos no limite breaker do Black Knight Mano, isso foi incrível, velho Como assim, mano? Cara, eu acho que a gente deve sim fazer uma saga com esse cara agora Porque eu vi que ele é bem forte Se você sair de um fuga nele, encaixou muito, ele é muito forte Caraca, mano, ele ganhou do limite breaker do Black Knight Isso não era possível E ele ganhou e dando muito dano Mas, galera, vamos fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Eu vou tentar arrumar ele Vou... Cara, eu vou tirar esse... Esse é o primeiro e eu tenho o Black Knight Ó caramba, velho Sei lá, vai ser pra cá Isso não era pra cá Porque eu não consigo confiar Mas, é, é isso aí O primeiro e o último É o primeiro que eu tenho o Black Knight Eu tenho esse cara Eu tô de cara Eu tenho esse segundo nome dele Ele vai ser de novo com vocês Então, a gente sempre fala tchau Meu Deus do céu